O CAL Brasil apresenta aqui as saudações e as boas-vindas dos colegas arquitetos da América Latina que vêm compartilhar conosco as suas experiências, suas opiniões, as soluções, os desafios das cidades da nossa América. Eu gostaria de comentar que o Fórum Online de Arquitetura da América Latina é o primeiro evento internacional do qual nós participamos na antecedência do Congresso Mundial de Arquitetos de 2020, que será realizado aqui no Rio de Janeiro, aqui na América Latina, no Rio de Janeiro. Até lá, nós devemos usar esses eventos, e aí o Fórum Online é pioneiro nisso, como a construção de um caminho até essa discussão mundial que acontecerá aqui na América Latina, no Rio de Janeiro, em 2020. Teremos diversos eventos importantes, eventos internacionais importantes até lá. Além de outros fóruns online da arquitetura da América Latina, teremos as Bienais Internacionais de Arquitetura, Bienal de Quito, o Fórum de Cidades na Amazônia, o Congresso Mundial de Paisagismo. Há uma série de eventos que acontecerão até lá que nós podemos articular e desenvolver uma discussão que chegue em 2020, no Rio de Janeiro, bastante amadurecida, com uma boa opinião da América Latina, dos arquitetos da América Latina e do mundo. Lembro aqui o desafio 2050 lançado pela União Internacional de Arquitetos, há um ano atrás, em Durpa, no último Congresso Mundial de Arquitetos, pelo qual os arquitetos que compareceram à Assembleia da União Internacional de Arquitetos decidiram aceitar essa intenção de até 2050 construirmos edifícios e cidades com a mais reduzida emissão de carbono possível. O modo seria construção de cidades com a emissão zero de carbono, naturalmente, na produção da arquitetura, que ao final é a construção das cidades. Obviamente, sempre há a emissão de gases, a agressão, mas podemos, através do desenho, de um novo desenho do projeto, a partir dessa decisão ética, de construirmos mais, usando menos dos recursos que a natureza generosamente nos oferece, mas que são finitos. Então, há elementos que precisam necessariamente entrar no projeto arquitetônico, no cotidiano do projeto arquitetônico, tais como a produção de energia por meios tecnológicos mais modernos e mais próximos aos locais de consumo, de forma a evitar que tenhamos que construir uma enorme represa, devastando uma enorme área, muitas vezes de floresta, para levar energia, para levar energia para quilômetros à distância, muitos milhares de quilômetros à distância. Temos já tecnologia para produzir essa energia muito próxima ao local de consumo, através dos parques eólicos, ou das plaguas fotovoltaicas, das células fotovoltaicas, etc. A reutilização da água e a captação das águas de chuva, o melhor aproveitamento da iluminação natural, o melhor aproveitamento da ventilação natural, mixando com as técnicas que devem naturalmente serem usadas sempre que necessárias. Mas vejam, tudo isso, e eu não quero ser cansativo aqui para detalhar uma a uma essas preocupações que nós temos quando projetamos, tudo isso pode resultar num novo desenho de arquitetura, num novo desenho de urbanismo. Na minha opinião, um novo movimento da arquitetura mundial, a partir desse princípio ético, de fazer mais com menos, de agredir menos a natureza, de usar menos recursos da natureza, e chegar a uma nova estética, a um novo desenho para os nossos edifícios, e por consequência das nossas cidades, e da própria ocupação dos territórios, dos nossos países. É uma discussão contemporânea, um desafio que se coloca para nós, e eu aqui convido os nossos colegas, do Brasil, de toda a América Latina, a entrarmos com força nessa discussão, e até 2020, construímos uma proposta dos arquitetos latino-americanos para esse desafio mundial. Muito obrigado, bom trabalho, boa sorte, que seja um fórum alegre e festivo, como nós gostamos. Obrigado.